Meu nome é Letícia Vaudetaro, eu tenho 16 anos, 1,68 de altura, eu moro no Rio de Janeiro, capital. Eu falo inglês e português fluente e eu tô atualmente no segundo ano do ensino médio. Eu acho que as coisas que eu mais gosto de fazer, além de atuar, é claro, são cantar, escrever, desenhar, eu também toco violão, piano e ukulele. Eu acho que, no geral, tudo que eu faço tá ligado de alguma forma à arte. A arte é uma parte muito importante da minha vida. Eu faço aula de teatro desde, tipo, 2014 ou 2015 e é realmente o que eu gosto muito e quero seguir pra vida. Obrigada.